Eu já falei com os olhos que te amo e você não ouviu Eu já falei com as mãos que te quero e você não sentiu Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei conquistando a lua Só não conquistei você Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei namorando a lua Só não namorei você Eu já falei com os olhos que te amo e você não ouviu Eu já falei com as mãos que te quero e você não sentiu Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei conquistando a lua Só não conquistei você Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei namorando a lua Só não namorei você Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei namorando a lua A CIDADE NO BRASIL